O que é o motel? Bora que é bairão do Dallas! Quando o celular começa a ter uma senha por semana Bora dançar! Desligo o iPad pra dormir Isso foi brincando demais pra mim Nem precisem te hackear Tava no seu olhar Tinha cheiro de tigre queimado Pairando no ar E pra tirar a dúvida Eu te seguia de segunda a segunda E todo dia eu ia atrás Eu vi você entrar no motel que te levava Eu conheci o carro pela placa Minha raiva me guiava Que decepção! Todo dia eu ia atrás Mesmo que eu mando todo Eu não acreditava Que a mulher que eu mais amava Tá saindo com o cara que eu achava Que era meu irmão Meu amigo com minha mulher Foi dupla traição É a música Balazel Viva! É quando o celular começa a ter uma senha por semana Eu se ligou o iPad pra dormir Isso foi brincando demais pra mim Nem precisem te hackear Tava no seu olhar Tinha cheiro de tigre queimado Pairando no ar E pra tirar a dúvida Eu te seguia de segunda a segunda Sai do chão! E todo dia eu ia atrás Eu vi você entrar no motel que te levava Eu conheci o carro pela placa Minha raiva me guiava Que decepção! Todo dia eu ia atrás Mesmo que eu mando todo Eu não acreditava Que a mulher que eu mais amava Tá saindo com o cara que eu achava Que era meu irmão Meu amigo com minha mulher Foi dupla traição Meu amigo com minha mulher Foi dupla traição E todo dia eu ia atrás Eu vi você entrar no motel que te levava Eu conheci o carro pela placa Minha raiva me guiava Que decepção! Todo dia eu ia atrás Mesmo que eu mando todo Eu não acreditava Que a mulher que eu mais amava Tá saindo com o cara que eu achava Que era meu irmão Meu amigo com minha mulher Foi dupla traição Meu amigo com minha mulher Foi dupla traição Foi dupla traição Eu não acreditava